E aí, galera? Olha eu pra mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra falar sobre um tema que eu já tinha falado anteriormente, mas vocês pediram pra eu atualizar como tá a real situação. E eu disse, bom, vou falar de uma maneira bonita pra não ficar, né, parecendo que a coisa tá... Bom, mas a verdade é que os aluguéis em Valência estão cada vez mais complicados e eu vou falar nesse vídeo o porquê. Mas antes de começar, que eu já comecei, queria pedir pra você aí que tá me assistindo, que ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, porque assim você vai me dar um pouco mais de combustível pra eu fazer pelo menos um vídeo por semana aqui pra vocês. Eu vejo que tem muita gente que assiste, nem curte, nem comenta, enfim, nem se inscreve, mas se puder faça, se não, também tá tudo certo. Só em você assistir já tá ajudando. Bom, galera, pra quem não sabe, aluguel, né, em espanhol seria alquiler, alquiler. E, gente, o porquê Valência tá esse boom todo? Por que as pessoas que têm quatro anos ou três anos que estão se programando pra vir morar aqui, antes viam que os aluguéis estavam valor e agora tão vendo que ele tá o dobro, o triplo? Vou explicar o porquê pra vocês. Vocês têm que ter em conta que Valência é a terceira maior cidade da Espanha, né, fica atrás apenas de Madrid e de Barcelona. E eu arrisco falar que daqui a pouco, não sei se em quantidade de gente, porque eu acho que não, mas em concorrência eu acho que Valência vai acabar ganhando de Madrid, já tá ganhando em algumas coisas, e de Barcelona. Por quê? Antigamente, antigamente, todo mundo que pensava em vir pra Espanha, fosse pra passear ou fosse pra morar, principalmente pra passear, né, pensava Madrid, que é a capital, e Barcelona, que é a segunda maior cidade, a cidade do time, né, Barcelona e tal. A coisa tá mudando cada vez mais. Primeiro porque Madrid, como toda grande capital, Madrid é uma metrópole, assim, eu amo Madrid. Mas Madrid é cheia de problema, Madrid tá perigosa, nada comparado ao Brasil, claro, mas Madrid tá uma cidade perigosa. Madrid tá uma cidade que, tipo, pra cada emprego tem mil pessoas, né, a imigração lá também tá desde sempre, foi muito grande, então tá, enfim, tudo muito concorrido, tudo muito, tudo muito. Muito emprego, porém muito concorrido, muita gente, muito, muito caótica. E Barcelona não fica atrás. Barcelona, como Madrid, é uma metrópole, né, eu gosto de ir a Barcelona, porém, Barcelona tem um problema, que as pessoas não estão querendo ir morar lá, porque pra você que não mora na Espanha, não deve saber que existe uma briga muito grande dos espanhóis com os catalães. O que são os catalães? São as pessoas de Barcelona e da Catalunha. Catalunha é a comunidade autônoma que tá na Barcelona, seria como se fosse o Estado, né. O Estado de Barcelona, eles querem ser um país independente, mais ou menos como se fosse o sul do Brasil que quer se separar do restante do país. Então, isso acontece aqui e acontece com a Catalunha, que é onde tá a Barcelona. Então, muitas empresas que já saíram da Catalunha, tem muita briga de espanhóis, os catalães são espanhóis, claro, acima de tudo, mas eles se consideram um país independente, tem até a língua deles. E isso faz e fez com que eles perdessem muitas coisas. Então, assim, não é um lugar que tá tão... Claro que não existe comparação, tá, gente? Mas eu falo no futuro. Barcelona é uma das cidades mais visitadas da Europa. Mas Valência não tá ficando atrás. Gente, só quem mora aqui em Valência e só quem passa o verão em Valência sabe do que eu tô falando. Valência tá uma coisa assim, de outro mundo. Você busca um RBNB aqui em Valência, é impossível encontrar um RBNB barato de menos de 150 euros à noite. Um RBNB bom, que eu digo, né? Tem habitação, tem quartos compartidos. Habitação é quarto compartido. Mas um estúdio, eu até fui olhar antes de vir fazer o vídeo, um estúdio quer um RBNB como você ir pro lugar e quer ficar em um lugar sozinho, um apartamento. Valência tá 150 euros à noite. Gente, isso é muito caro e poucas opções, tá? Porque não existe muitas opções, porque tá tudo muito cheio. Aí é onde eu chego o porquê antes de falar dos aluguéis. Vai ficar muito repetitivo, mas pra vocês entenderem bem. Vocês sabem que eu gosto de explicar, né, resumidamente pra vocês entenderem. Eu também já tenho outros vídeos aqui que eu falo que Valência ganhou e tá ganhando como a capital, não sei do que, mais sustentável da Europa, o lugar com mais qualidade de vida da Europa, uma das melhores cidades do mundo pra viver. Eu concordo com isso? Concordo. No meu caso, que eu tenho o meu trabalho, que eu tenho a minha residência aqui, que eu posso viver aqui, Valência pra mim é o melhor lugar. Mas não é o melhor lugar pra todo mundo. Só que, claro, quando saem esses estudos, quando saem essas enquetes, essas encostas, como eles chamam aqui, faz com que todo mundo queira vir pra cá. E como todo mundo quer vir pra cá, a busca e a demanda aumenta. Então, assim, é muito comum que os russos com muito dinheiro, né, os europeus com muito dinheiro, por exemplo, os alemães, os holandeses, os franceses que ganham muito bem, que nesses países se pagam mais, eles se aposentam e vêm morar aqui. Valência tá cheio de idoso. Nada contra, tô só dando, né, de pessoas que teletrabalham. Na pandemia, as pessoas começaram a teletrabalhar os norte-europeus. Então, como Valência é uma das cidades que mais faz sol durante o ano, todo norte-europeu que mora, sei lá, na Alemanha, na Holanda, que faz muito frio, eles vêm pra onde? Pra Valência. Um apartamento aqui pra eles, que é muito caro pra um espanhol pra eles, é mais barato porque eles ganham mais. Então, eles teletrabalham daqui, entenderam como é a coisa. Então, Valência ficou com uma demanda muito grande e, claro, que as imobiliárias não iam ficar atrás e os donos dos apartamentos não iam ficar atrás, aumentaram muito. Gente, eu sou da época que eu vim morar aqui em Valência, que existiam habitações que são quartos aqui em Russafa, que tá ao lado, por 150 euros. 150 euros, 150 euros hoje é uma ida no supermercado quase, tô exagerando, mas é mais ou menos assim. Você não encontra mais quartos de menos de 300, 350, que era o que antigamente, quando eu vim morar aqui há quase seis anos, era um apartamentozinho simples. Vou entrar aqui com vocês, tá? Em um site chamado Idealista. Idealista é o site que você começa a buscar apartamentos quando você vem morar aqui, tanto pra comprar como pra alugar. Se você coloca alquileres em Valência, uma das primeiras páginas que sairá será o Idealista. Então, entrem lá no Idealista, tô entrando aqui pra vocês acompanharem comigo, ó. Idealista tem 1.906 casas e pisos em alquiler em Valência. Casa e piso aqui é a mesma coisa, porque antigamente alguém dizia, vamos a minha casa, vamos a minha casa. Eu dizia, ah, eu pensava que era uma casa normal no chão, né, não um apartamento. Eles chamam aqui apartamento de casa. Ó, o primeiro apartamento, pra dar uma enganada, é um piso, que é um apartamento, né, piso na rua, que é calle Jorge Juan, em plan de Remei, que não é um lugar nem tão cêntrico aqui, tá? Um habitação, aqui embaixo tá, ó, um habitação, que é um, como é que se diz? Um quarto, 60 metros quadrados, quarto piso com elevador, 990 euros. Gente, um estúdio, 990 euros. Aí você diz, ah, Jô, mas pelo menos ainda tá bom. O aluguel, o salário mínimo aqui em Valência não chega nem a mil, não, acho que tá agora a mil euros. Então, assim, um salário mínimo pra alugar um estúdio aqui em Valência. Ou seja, aí baixa, vamos baixando. Quando você baixa aqui, 2 mil euros, 2 mil euros, é, o aluguel de um, ó, aí eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês, tá vendo? Fotos, é um apartamento chique, um apartamento chique, mas, gente, 2 mil euros, dois salários mínimos, 4 quartos, aí tudo bem, se você for dividir com 4 pessoas, né? Ainda mesmo assim, eu acho caro, mas, enfim. Aí você baixa um pouquinho, aí tem um de mil euros, que, gente, tá muito caro, mil euros, é um de 112 metros quadrados, terceira planta, né, terceiro piso com elevador. Ó, mas é um piso normal aqui, um piso da Europa velho, sabe? As coisas estão assim, e em Ayora, Ayora é um bairro já perto da praia, mas é afastado, não é excêntrico. Aí você desce, ó, piso na calle de Pintô Manuela, lá a Creu de Grau, que é também lá perto da praia, 1.500 ao mês. Aí você diz, opa, um de 950, outro estúdio, ó, uma habitação, que é um quarto, que um, é, primeiro, primeiro piso sem elevador, aliás, com elevador. Aí você vem aqui em Russafa, que é aqui onde eu, perto de onde eu moro. Três habitações, que são três quartos, 1.500, ou seja, mora sozinho para ganhar um salário mínimo, impossível. Eu também vou falar da Odisseia para conseguir alugar, que não é só estar disponível, não, tá? Aí, ó, outro em Russafa, 1.500. Gente, olha esse, 4 mil euros, olha esse. É um, é chique, mas, gente, 4 mil euros, um aluguel aqui em Valência, As pessoas estão se passando muito, meu lábio tá todo ressecado, ó, do calor que tá fazendo, tá fazendo uma mistura de calor com chuva. Gente, as pessoas estão se passando aqui em Valência, tipo, Aí você desce, aí vou descer. Piso na Avenida Pérez e Galdós, 1.290. Aí você vê outro aqui, em Arracampins, que é longe, não é nem cêntrico, Não sei nem se chega a fazer parte de Valência. 905, 4 quartos, segunda planta com ascensor. Bom, é esse. Aí você vai um para Mestalha, que Mestalha é onde tá perto do estádio do futebol, Onde teve lá o, né, o negócio contra o vinho, o racismo. Não vou falar muito aqui para não brecar o meu vídeo. Ali, 2 quartos, 1.550. Aí você bora para outro, no Arracampins, que eu acho que esse bairro não é nem tão bom. Tem que olhar bairros bons de Valência, porque eu era do tipo que dizia, Valência, qualquer bairro é bom, mas como tudo aumentou aqui em Valência, Também aumentou um pouco a violência, então tem bairros que não são tão bons. Então, eu posso até fazer outro vídeo sobre isso depois. 3 quartos, 94 metros quadrados, 940. Gente, olha aí, 3.500. Até agora não vi nenhum de 650, como eu vi antigamente. Eu já tive uma amiga, que ela morou em um pueblo, Que é outra coisa também que eu vou falar aqui. Não vou pesquisar sobre pueblo, outro dia eu faço um vídeo de aluguéis em pueblo. Estou falando de Valência, capital. Lá morava em um pueblo. Para quem não sabe o que é pueblo. Pueblo são cidades vizinhas. Sei lá, como se fosse uma cidade a 5 quilômetros, sei lá, a 10 quilômetros, né? Um sítio, como a gente chama aí no Brasil, sei lá. Pueblo aqui significa cidade pequena. Cidade com até 5 mil habitantes. Não, até 10 mil. Enfim, 10, 5. Cidades pequenas. Então, existem muitos pueblos aqui em Valência, como Pobla de Farnasco. Eu já fiz um vídeo falando. Alboraya, que é quase um bairro aqui colado. Que lá pode até ser, que eu acho que não sei mais, que tenha algo mais barato. Mas barato como era antigamente, não existe mais. Eu já tive uma amiga, que ela morou em Pobla de Farnasco, por 550 euros. Isso há 5 anos. E era um apartamento de 3 quartos, com garagem incluída, com piscina. Era em um pueblo. Tem ônibus para ir, para voltar. Tinha até metrô. Bom, só que, para finalizar, a Odisseia, que está encontrando um apartamento em Valência, não é só encontrar o anúncio e, ai, vai ser meu, eles vão me aceitar. Você tem que passar por uma seleção. É quase uma seleção de emprego. Ah, João, como é que você sabe? Por quê? Muitos de vocês já pediram para eu alugar, né? João, busca um apartamento para mim, eu te pago. Eu digo, gente, nem pelo dinheiro do mundo. Porque naquela época já estava complicado. Agora é que eu, vocês podem me oferecer, você pode me oferecer mil euros que eu não vou buscar, porque eu ando de cabeça. Eu sei que ia receber muito, não. Tem uma menina, duas pessoas que me contrataram para eu ir à entrevista, porque a pessoa não estava aqui em Valência. Ela disse, João, eu consegui uma entrevista de um apartamento e eu vou, e o dono quer que eu vá fazer a visita. Como eu não estou, vá você. Você vai no meu nome, você tira a foto e cobrei um valor e fui. Gente, vocês não têm noção. Para um apartamento que não era barato, era um estúdio, tá? Tinha, tipo, 20 pessoas para fazer a visita. Era eu, depois tinha outra pessoa, já tinha outra pessoa na minha frente. E o dono foi muito sincero comigo. Ele falou, olha, eu vou escolher a pessoa que eu quero que venha para cá. Então, eu vou dar preferência a uma pessoa solteira, que não tenha ninguém, sem animal, sem não sei o quê. Gente, uma entrevista de emprego, assim, real. Tanto é que nesse que eu fui, a menina não passou, mas eu fiz tudo o que eu tenho que fazer. Tirei foto, dei boa impressão, falei bem da menina. Teve outra família que veio para cá, para Valência, que eu os conheci. Eles, gente, eles com documentação ok. Inclusive, tinham, tem a nacionalidade. Eles vieram para ficar em as BNBs. Pensando que vou chegar lá, vou com o emprego já certo, na primeira semana, na segunda, eu consigo um apartamento. E eles não conseguiram até o primeiro mês. Ficaram um mês, quase, foi um mês quase, em um Airbnb. Pagando todo dia, 80 euros, 80 euros, 80 euros. Eles quase desistiram. Por quê? Eles iam para muitas entrevistas. Eles queriam algo cêntrico, algo em Valência, né? Eles iam para muitas entrevistas e as entrevistas que eles iam era tipo assim, a resposta que eles recebiam era, já foi escolhido. Você não foi o escolhido, a escolhido foi outra pessoa. Isso desanima, né? Então, o vídeo, sem mais delongas para não ficar tão grande, é mais ou menos para alertar vocês. Está vindo para Valência, se prepare, se programe, principalmente no dinheiro. Porque assim, você até consegue um piso, um apartamento que não seja tão cêntrico, que não seja no centro de Valência, ou até no centro. Mas eles vão pedir não sei quantos meses adiantado. Eu acho que para essa família pediram, tá? Se eu não me engano, seis meses de adiantamento. Ou seja, se eles iam pagar mil euros em um apartamento de dois quartos, pediram seis mil euros de seis meses. Nossa, gente, é assim. Ah, João, você está me desanimando. Não, pelo contrário. Eu estou mostrando a realidade e estou querendo que você, antes de vir, se programe. Se programe no sentido de, ah, no começo eu não vou poder alugar um quarto, vou dividir com alguém. Ou, não vou poder alugar um apartamento só, vou dividir com alguém. Se programe, se programe. Tenha suas estratégias. Porque não é só chegar. Valência está a mesma coisa de uma grande capital. E toda grande capital é muito difícil encontrar apartamento. Só que Valência está mais ainda porque Valência não é uma cidade muito grande na questão de território e está muita gente chegando. É uma cidade muito universitária, tem muitos estudantes. E você sabe que estudantes, né, ocupam uma porcentagem dos apartamentos da cidade. Então, os outros que sobram ou está vendido para pessoas que vêm aqui somente ficar o verão, né, que são os europeus com muito dinheiro. E a outra pequena parte que sobra é para o tanto de imigrante, de nós imigrantes que estamos aqui querendo uma oportunidade, querendo um lugar para morar. Então, quem mora aqui em Valência e é meu seguidor e vai assistir esse vídeo, sabe que eu não estou mentindo, né. E se você está chegando em Valência, você vai sentir um pouco na pele isso. Tem gente, né, tem pessoas que eu não vou indicar ninguém porque eu não conheço ninguém. Até conheço, mas não conheço o trabalho. Tem pessoas que se dedicam a isso. Tem pessoas que dão essa consultoria. Brasileiros até que trabalham em imobiliárias. Eles dão essa consultoria, vão cobrar caro, mas se você é uma pessoa que se organizou, está com dinheiro e não quer passar por esse sufoco de buscar, eu até indico, né, porque assim, é melhor do que você vir aqui sem nada, ainda pronto, e chegar aqui e não encontrar. É melhor você já vir com algo meio que certo, porque chegar aqui para buscar, a não ser que você venha sem ninguém, você não venha com família, você venha sozinho. Gente, eu sempre digo, eu sozinho, eu durmo em qualquer lugar, eu só não durmo na rua. E até se for preciso, eu durmo. Mas se eu venho com filho, com família, com mulher, com não sei o quê, a coisa já complica mais, porque você não vai dormir em qualquer lugar. Você não vai botar sua mulher, seu marido, seus filhos em qualquer lugar. Então, pensem muito. O vídeo é mais para alertar. Valência está um caso sério, assim, para conseguir um apartamento, né? Consegue? Consegue. Mas tem que ter muita resiliência, tem que estar aberto para receber muitos nãos, principalmente quando somos imigrantes. E é a realidade. Eu não queria dizer essa palavra, mas é a realidade, né? Se você é imigrante, eles vão colocar três vezes, três não, cinco vezes mais empecilho, vão pedir muitíssimo mais papéis, vão pedir muitíssimo mais dinheiro para alugar. Pela questão dos ocupas, né? Como eu já falei aqui. Ocupas são pessoas que entram dentro das casas, ocupam, e não podem ser expulsas, porque existe uma lei que protege isso aqui na Espanha. Mas, enfim, gente, foi só mais para dar um alerta a você, né? A grande odisseia que é encontrar um apartamento em Valência, pelo menos Valência capital. Se você é uma pessoa aberta para morar em um pueblo, que é uma cidade vizinha, de repente fica mais fácil, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dessa informação valiosa, dá um joinha aqui, né? Curte. E se você quer ficar recebendo meus vídeos, as atualizações, clica no sininho e bota para receber quando eu botar algum vídeo aqui. Porque tem gente que fala, João, você nunca mais postou vídeo? Eu falei, eu postei essa semana. Aí não me chegou. Pois é, você não apertou no sininho? É isso, galera. Um beijo. E semana que vem eu faço outro vídeo. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês querem saber aqui de Valência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.